Bom galera, a Idealhost é a patrocinadora do canal, a gente já completou um ano de parceria, e por que a Idealhost mano? Ela já tá há 6 anos no mercado, fornecendo as melhores hospedagens de site, TS3 e CloudVPS pra jogos, então aqui você vai encontrar a melhor qualidade com proteção de DDoS, atendimento online de qualidade, então se você quer abrir seu servidor e quer que eu gravo no seu server, abre aqui na Idealhost, me manda o IP, entre em contato comigo no Discord, entre em contato com eles aqui pelo WhatsApp, pelo e-mail, ou pelo atendimento online, que eu vou estar gravando no seu servidor e eu garanto a qualidade máxima. Então valeu e fiquem com o vídeo. Do HP Amarelo Tô vendo? Esse tem que ter um do HP Amarelo? Um foi. Não, mas eu vou cair lá, eu vou cair lá em cima. Esse tá na ponte, esse tá na ponte. O Looper que vai cair lá. Eu peguei um, são quantos? Beleza, gostei. Porra, a bala acabou na hora que eu meti bala no cara. Redundância tá como, né? Eu acho que acabou, Gosti. Tava com toda a minha munição. Eu peguei teu corpo pra tu. Beleza. DSR. Na verdade, eu peguei o que eu consegui. Mano, não tá entendendo porque os caras estavam vindo tudo aqui do nada, mano. Não apareceu aqui, começou a brotar, mano. Brotou quatro, cinco, seis caras, mano. Opa. Espera aí. Matei. Boa. É o Nubon, tá falando ali, ó. Tá o clã, o clã dele tá aqui, ó. Mano, que os caras... Aqui embaixo, tá de quem? Aqui embaixo. Embaixo, embaixo, embaixo. Tô vendo. Calma aí, eu tô chegando de DSR. No DSR vai ser dois tiros. Tomei tiro de pistola. Vai deixando aí. Ah, eu tenho muita fumaça no meu overdose, velho. Eu nem ouro. Ó, tem um cara descendo aqui, ó. Junto comigo. Tô indo, tô indo, tô indo, tô indo. Tô atrás dele. Achei outro. Pulou, pulou, pulou. Matei mais um. Vai dar de frente com o Loper. Boa. Tem mais, tem mais. Tem outro, tem outro do outro lado, Loper. Ali, ó. Tô mirando isso. Não, 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 não. Vai nela? Não, ela não é. Não, 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 não. Achei que era... Cara, é zumbi, mano. Tô falando que o zumbi tá me procurando. Ô, Coche. Qualquer outro tipo de bug aí, depois anota o passo. Tranquilo. Eu vou tentar cair no... Matei um. Boa. Você pegou no meu corpo, né? Não, no meu. Eu peguei a presença da bala do corpo do Paito. Matei um. Boa. Boa. Você é boa. Faltiu. Eu desci de paracadar, só vi o cara, mano. Mirando no Guse. Deixa eu dar uma nele de sniper. Eu sem arma nenhuma, você tá com pistoleta. Eu peguei de cara pra lá. Não, 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 pode jogar, pode jogar, pode jogar, pode jogar. Tô dentro dos galpão, de pistola. É o Aug, matou, matou, é o Aug. É o Aug M107, você tá no mesmo plano. Tô vendo quem entrou. Matei o que entrou. Tô vendo. Mano, que desgraça de desmoleque lagado, velho. Vai, porra. Matei. Tão campeirando aqui, mano. Você acredita? Nossa, 50 negou, mano. Matei um. Bote lixo. Bote lixo. Ó, eu vou transferir meus MWC pro Alkaze e pro Python e eu quero que você... Um pouco pro Loper também, ó. E eu quero que vocês gastem esses MWC campeirando isso aqui. Fechou? Olha lá, olha lá, Python. Tô vendo, tô vendo. Boa. Pega aqui, Python, pega aqui, ó. Matou? Não, não, não. Tô me matando, tô me matando. Matei mais um? Boa. Tá aí o primitinho ainda já. Não vai estar bem atrás. Ah, dois caras aqui. Vou morrer. Calma. Olha lá, achei. Deixa, deixa. É você, velho. Morreu, Thiago. Campera não, Rocha, pô. Tá moscando? Mano, pior que eles camperam a própria base, velho. Que tipo de pessoa. Caralho, de baixo, de baixo. É de baixo que você toma. Nossa. Tô vendo um cara. Tô com 1.600 de vida. Matei o Power. Aumenta os slots aí, bruxo. Ô, bruxo, aí você vai ter que aumentar os slots aí já. Tá ficando sem vaga aqui pra nele entrar, mano. Me leva lá na base, López. Vamos guardar um negócio. Quando eu atualizar, eu coloco 70 daí. Coloca 80, 80. Vou botar 80, né? 60, 60, 60.